Está desaparecido desde sábado o jornalista mineiro Renato Soares. O repórter trabalhou na Rede Minas, na TV Globo Minas e atualmente é contratado pela Record Minas. Renato Soares de Silva tem 31 anos e é natural de corvê-lo. Ele foi visto andando por alguns lugares de Belo Horizonte, mas não voltou para casa. Parentes e amigos pedem a divulgação da foto dele. Se você tiver alguma pista sobre o Renato, pode ligar para 0800 28 28 197.